Eu quero entrar no ambiente da Tua glória E eu quero estar com vestimentas de glória Para encontrar contigo, ser outra vez achado em Teu coração Voltar a ter intimidade E adentrar a um ambiente da adoração Onde anjos e homens Te adoram Onde anjos e homens exaltam a Tua majestade Onde anjos e homens Te adoram Onde anjos e homens exaltam a Tua majestade 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 Eu quero entrar no ambiente da Tua glória Eu quero estar com vestimentas de glória Para encontrar contigo, ser outra vez achado em Teu coração Onde anjos e homens exaltam a Tua majestade Onde anjos e homens Te adoram Onde anjos e homens Te adoram Onde anjos e homens exaltam Onde anjos e homens exaltam a Tua majestade Está de Senhor No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o Rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o Rei da glória Oh, yeah No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o Rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o Rei Aquele que era Aquele que é E que há de frio Aquele que é Aquele que é E que há de vir Não há outro Que se compara a Ti, Senhor Aquele que era Aquele que é E que há de vir Aquele que é Aquele que é Aquele que é E que há de vir No ambiente de glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o Rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o Rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o Rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o Rei da glória Exaltam o Rei da glória